E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo do melhor jogo que nós temos no momento pra celular, beleza? Tô jogando na iOS, deixa no comentário se você já conseguiu jogar aí no Android aí, beleza? E vamos que vamos aqui galera, que hoje nós vamos invadir um outro território que a gente tá em busca de outras paradinhas aí, tá galera? E Felipe, eu não sei que parada é essa daqui que a gente tem que fazer... Não sei que parada é essa daqui, tem uma espílulazinha aqui, beleza? Show! Só tem o arco e o flash aqui, e vamos lá galera, vamos lá, vamos pular aqui de cima mesmo que aqui a gente é carne de pescoço, galera! Não acontece... Ih, perde sim, ó, viu? Pensei que não perdia, cara! Deixa eu tomar um veneno aqui, porque eu pensei que não perdia, né cara? Beleza, vamos lá, 64 daqui também vamos tomar aqui pra gente poder encher ali, ó, estamos com 64 só, 70, beleza? Agora o que a gente vai fazer aqui galera, nós vamos partir com outro mapa, tá? Vamos partir com outro mapa aqui, vamos pegar nosso helicópterosão aqui, cara, show de bola, show de bola! Tem umas paradas aqui que tá bloqueada, aqui ó, 101, vamos aqui ó galera, vamos aqui ó, aqui nós já viemos aqui, vamos aqui nesse setor aqui, e vamos apertar a segunda opção aqui, beleza? Show, show de bola, vamos lá! Vamos lá que a gente vai farmear tudo que tem direito aqui, cara! Tá cansada ela, tá cansada, tá com frio, que porcaria é essa? Só porque tá voando, malandro! Olha aí, tão muito distante da nossa base, muito distante mesmo, então a gente tem que dar uma farmada bonita, assim, não sei se já chegou de noite aqui, ó, não! Já caímos na chuva, mano, já caímos no torozão, beleza, show! Já tem gente aqui ó, caraca, a mulher tá com facão, mano, esses daqui tão evoluidão, tão evoluidão aqui, ó, vamos entrar nessa casa aqui, agora todo lugar é essa casa, né? Beleza, cadê a fogueirinha? Ah lá, ela também tá com frio, galera, também tá com frio, beleza! Ih, tem que acender uma tochinha, será? Cadê minha tocha? Vamos craftar uma tocha aqui, ó, tuba! Vamos craftar... Ih, precisa de... Precisa de lenha, mano! Beleza, vamos lá, vamos pegar aqui, ó! Vambora, vamos pegar aqui essa paradinha aqui, antes que a gente... E essa daqui não dá, beleza, vamos craftar aqui uma paradinha aqui, cadê? Aqui, ó, garota, aqui, tuba! Beleza, quebra tudo aí, ó! E vamos lá, vamos lá fazer a nossa tocha lá pra gente poder acabar com esse frio aqui, ó! Parou a chuva, né, galera, parou a chuva! Ô, rapaz, o que tá acontecendo aí, parceiro? Beleza? Ele tá quebrando ali? Tá vacanando na nossa base aí? Isso aqui é tudo multiplayer, galera, isso aqui é tudo multiplayer. Ok? Opa, mandou apertar uma parada aqui, ó! Que isso? Vamos lá! Opa! Opa! Show! Eu não sei que porcaria é essa! Subimos aqui, ó! Nível 4, seria isso? Beleza, ó! Aqui tá uma paradinha diferente ali, ó! Tá vendo? Tá verdinho! Tá? Tá verdinho! Então, vambora, galera! Vambora! Vamos dar uma caçada por aqui, ó! 101! Beleza! Vamos pegando todos esses itens que tem aqui, tá, galera? Vambora, moleque! Vamos lá, vamos lá! Beleza! E aqui tem um viadinho aqui, ó! Toma! Toma! Caraca, que eu tô muito mirolho, amalando! Aí, na moral! Eu tô mito nessa parada aqui, cara! Eu tô mito nessa parada aqui, ó! Beleza! Pega aí as paradinhas todinhas dele! Show! Tem outra aqui, ó, galera! Olha lá! Moleque! Tu varão tá carne de pescoço, malandro! Que isso, moleque! Que isso! Troca aqui, ó! Vamos lá! Quebrando, sai da árvore todinha aí, ó! O recurso é que a gente precisa, né, cara! É preciso de bastante recurso aqui, beleza! Show! Pega aí, ó! Vamos lá! Opa! Fiquei distante, beleza! Show de bola! Vamos lá, galera! O negócio é farmar tudo que tem direito! Opa! Aquilo ali, ó! Vamos ver o mapa aqui, galera! Vamos ver o mapa aqui! Tem uma paradinha de um cadáver ali! Beleza! Cadê? Vamos pra lá, galera! Vamos pra lá! Ah, não! Ali não tem jeito, ó! Eu quero pegar aquela paradinha azul ali, ó! Vamos ver se a gente consegue pegar aquela paradinha azul ali! Rapaz! Tem um lobo ali, galera! Tem um lobo ali! Que isso! Porra! E ela pensei que tinha morrido! Porra! O nosso dog não faz porra nenhuma não, malandro! Quero pegar essa paradinha azul aqui, ó! É o que essa paradinha azul aqui, ó! Opa! Tem gente aqui, hein! Que isso aqui! E aí, neném? Sou eu! Boa! Tem uma paradinha... Será que as missões aqui? Opa! Cadê? Beleza, beleza! Ó, tem uma paradinha ali, ó! Vambora! É o zumbi, mano! Zumbi de dia! Cadê ela? Caraca! É o maior... Morre, filha da puta! Caraca! Não morre, não! É imortal, malandro! Corre, tuba! Corre, tuba! Nada pro outro lado! No zumbi, não! No zumbi, não! Caralho! Que porra é essa? Moleque! Quase que eu morri agora, hein! Quase que eu morri, meu zumbi imortal, malandro! Vamos lá! Vamos farmar tudo que tem direito aí, ó! Você nem se encheu a paradinha ali, beleza? Mas vamos lá! Vamos com duas ali, ó! Deu pra... Deu pra dar um... Um gasto aqui, ó! Vamos lá! Ih, tem um granada, galera! Olha isso! Eu tenho granada, malandro! Olha isso! Caraca, moleque! Show de bola, malandro! Show de bola! Show! Consegui granada, malandro! Consegui granada! Beleza! Vamos no mapa, cara! Vamos no mapa! Tem uma pontezinha ali, ó! De boa! De boazinha! Vou nem pegar esse viadinho aqui, cara! Eu tenho que achar aqui, ó! Achei frutas aqui, é bom! Frutas! Beleza! Vamos lá! Pegando essa armadeira todinha que tem direito aqui Pra gente poder... Ir bem pra fita, pra casa, né, galera? A gente tem que ir bastante recurso pra casa Porque a gente precisa evoluir as paradas lá, né, cara? Precisa pegar pedra, hein, cara? Tem uma parada piscando aqui em cima, ó! Deixa eu ver! Dia 2... Ah, eu não sei o que tá piscando essa macumba, então, parceiro! Não sei pra que que tá piscando isso! Beleza! Vamos pro lado de lá? Vamos pro lado de lá? Com coisa eu jogo granada naquelas porra! Vamos ver, hein, galera! Opa, a gente tem que ir pra base ali, será? Vamos tacar... Cadê? Ó, tem outra... Tem ela lá, ó! Vamos lá, vamos lá! Tá aqui em cima ela, será? Cara, tem umas árvores diferentes aqui, cara! Será que a gente consegue pegar aqui, as paradas aqui? Ela fica aqui, ó! Eu vou jogar granada naqueles putos lá, cara! Vou jogar granada naqueles putos lá, vamos ver! Vamos ver se a gente consegue jogar granada neles! Ah! Olha o valor! Olha! Olha aqui! Serviram isso? Tem mais ali, gente? Tem mais dois ali, ó! Vamos lá! Errei, galera! Errei! Errei! Mete o pé, tuba! Caraca, mulher! Queimei geral, malandro! Queimei geral! Tem umas paradinhas aqui diferentes aqui, beleza! Vamos lá! Vamos quebrar essa parada aqui, ó, galera! Vamos quebrar essa parada aqui, ó! Sei lá, malandro! É... Vamos pegando aqui, ó! Uns itens diferentes, hein! São pedras diferentes essas daí, ó! Quer ver? Ó! Ah, não! Mesma coisa! Não! Diferente, ó! Tá vendo aqui, ó! Diferente! Beleza! Então, vamos a caça! Beleza! Vamos lá! Vamos lá! Que a gente tem que farmear tudo que tem direito aqui, hein, galera! Tem mais aqui, ó! Beleza! Show! Ó! Pegamos um outro tipo de... Hum... Cadê? Ó! Pegamos... Ih, moleque! Agora tá ficando bonita a parada, hein! Tô pegando a manha do bagulho! Tô pegando a manha da parada aqui! A gente precisa de pedra aqui, ó! Depois a gente vai... Pega essa parada aqui também, ó! É bom pra gente! Beleza! Show! Pega aí, ó! Pega a machadinha aí! Show! Vamos lá! Quebrar tudinho aí que tem direito, né, cara! Vamos com a mochila lotada de coisa, cara! Vamos com a mochila lotada de paradinha aqui! Beleza! Vamos aqui, ó! Ih, moleque! Aquelas pedras ali, viu? Não tem lá, cara! Não tem lá! Não sei se eu vou... Eu vou caçar aquele reviado todinho ali, cara! Vou caçar aquele reviado todinho ali! Beleza! Errei! Opa! Corgumelozinho aqui! É! Tem uma paradinha diferente aqui, ó! Beleza! Show! Pega a tuba! Pegamos aqui, ó! Beleza! Boa! Caiu na água, malandro! Aqui o tubarão tá mirulha da porra, mano! E olha lá! Ih, moleque! Que a correnteza levou, cara! A correnteza levou, beleza! Vamos ver que essas paradas aqui servem, né? Vão pegando! Vão pegando que é... Todo item novo a gente vai pegando, né, galera! Todo item novo a gente vai pegando! Beleza! Beleza! Que é isso aí, ó! Ah, já vai começar a ver o zumbi, hein! Vai começar a ver o zumbi! Ih, ó! Começou agora a parada que ficou a ver, hein! Pega aí, ó! Ó o rapaz! Ó o pedregulhão que a gente vai arrancar aqui! Que isso, moleque! Olha isso! Boa! Show! Show de bola! Agora eu senti firmeza, parceiro! Agora eu senti firmeza! Vamos no mapa aqui, ó! Vamos na casa, hein, cara! Vamos botar na casa aqui, ó! Pra guiar a gente... A gente até a casa, né? Tinha que ter uma parada pra guiar aqui melhor, né? Vamos lá! Quebra tudo aí, ó! Show! Show de bola! Beleza! Caraca, mano! Esse jogo tá muito lindo, cara! Tá muito lindo mesmo! Cadê? Tem zumbi pra cá? Tem zumbi pra cá! Mete o pé pra cá, tuba! Não tem que meter o pé! Olha lá, tá vendo? Tem zumbi ali, ó! Zumbi é tudo rápido aqui, ó! Pedra aqui, ó! Galera! Aquela pedra ali, ó! Beleza! Beleza! Show! Precisa de pegar esses materiais aqui, é top demais, tá, galera? Vambora! A gente tem que ir pra base, cara! A gente tem que ir pra base! Pra ir pra base, tem que passar pelo zumbi! Não tem jeito! Vambora! Corre, neném! Corre, neném! Antes que ele vê a gente! Vambora! Hihi! Vambora aqui por cima aqui, neném! A base ali! Cortou um caminho maneiro! Show de bola! Vambora! Entra aí! Pô, aqui tem que ter uma fogueirinha aqui, né? Essa parada aqui não tem nada de interessante aqui! Beleza! Ah! Tem a parada de escrever aqui! Olá! Ih, moleque! Deixei marcada ali, hein! Volta! Volta aqui, tuba! Vamos fazer a nossa... Nossa tocha, cara! Vamos fazer a nossa tocha aqui pra gente poder dar uma esquentada, né? Beleza! Show! Show de bola! Cadê? Pega a tocha! Beleza! Agora a gente vai dar uma esquentadinha aqui! Tá bonito! Aqui, ó! Tem o que aqui? Tem nada aqui? Ah! Já acabou a tocha? Ah, moleque! Tá cheia a nossa mochila, cara! Nossa mochila tá cheia aqui, ó! Aí complicou um pouco, né? Complicou um pouco, beleza! Vamos ver o craft tá aqui, ó! Tem umas paradas diferentes aqui... Vamos ver aqui... Beleza! Beleza! Aqui já fiquei bom, cara! Já fiquei bom! Beleza! Preciso daquelas pedras, cara! Aquelas pedras é top demais! Olha isso! Vamos pegar aqui... Oh, caraca, mano! Essa aqui é top, mano! Essa aqui é top demais! Olha isso! Peguei mais um daquele lá! 120! Show! A mochila tá lotada! Mas a gente vai farmando! A gente vai farmando! Vamos lá! Beleza! Pelo menos o que der pra gente colocar, a gente coloca! Tá, galera? Vamos lá! Beleza! Show de bola! Tem uma basezinha aqui, diferente aqui, ó! Ah, essa é aquela que eu tava, porque tava pelas costas, tá? Tava pelas costas, beleza! Show! Vamos que vamos, neném! Vamos que vamos, laia! Cuidado, para não te pegar! Ali, cara! Ali tem mais pedra ali, ó! Show! Caraca, moleque! Aí, ó! Zumbi lá do outro lado, lá, galera! Olha lá! É complicado, moleque! Beleza, então, galera! Beleza! Tem mais uma pedra aqui, ó! Não, aqui não dá pra quebrar mais nada! Show tudo o que eu queria, eu farmei já! Tem mais uma pedrinha aqui, ó! Pra gente encerrar nosso vídeo aqui! Belezinha! Show de bola! Vamos lá! Tá bonito, galera! Tá bonito! Vamos ver aqui onde tá o nosso... Hum... Tem que vir aqui até ele aqui, beleza? Então, galera! O vídeo de hoje é esse daí! É só farmando as paradas top aí pra nossa base! Valeu! Tamo junto, galera! Um abração! Fui! Fui!